Oi pessoal, eu sou Moisés, eu sou a Nuna, eu aís Hoje nós teremos um, dois, três Desafio das Córcegas Eba, o famoso desafio das Córcegas, o mais visualizado do Youtube E como nós vamos fazer o desafio hoje? Moisés vai fazer cosquinha em... Nas duas, em Nuna e Laís, vai proteger Laís, não vai deixar não? No três, Moisés vai escolher quem vai fazer cosquinha de surpresa Laís não pode não, vai deixar não? Olha lá, a Luna tá defendendo a Laís, ó Segura ela aí então, Moisés vai fazer cosquinha Moisés vai chegar no furacão e vai fazer cosquinha em vocês duas de surpresa Um, dois, três, e cosquinhas! Cosquinhas! Mais cosquinhas, Moisés, mais cosquinhas, Moisés! Luna, cosquinhas, Luna, cosquinhas! Mais cosquinhas, Laís, cosquinhas, Laís, cosquinhas! Vai, Luna, vai, Luna, cosquinhas, cosquinhas! Vai, Luna, vai, Luna, cosquinhas, cosquinhas! Vai, Luna, cosquinhas, Laís! Vai, Luna, cosquinhas, Laís! Corre, gente! Vai, Luna, vai, Luna! Deixa não, Luna! Sai, Laura! Gente, rolou muitas cosquinhas por aqui! Luna, gostou das cosquinhas? Laís, gostou das cosquinhas? Sim? E Moisés? Gostou, Moisés, de fazer cosquinhas? Gostou de ganhar cosquinhas? Então, no três, nós vamos dar tchau pro pessoal! Senta aí, Laís! Ih, Jesus! Tchau, pessoal! Não, é, esqueci! Curte o vídeo! Eu sou a Thaís Grande! Porque eu tenho que compartilhar! Eeeeeee!